A Jornalismo Júnior apresenta a sexta semana de Fotojornalismo. A Jornalismo Júnior apresenta a sexta semana de Fotojornalismo. Nós somos a empresa Júnior de Jornalismo da ECA USP e estamos organizando a sexta semana de Fotojornalismo, que é nosso principal evento. O objetivo principal é colocar alunos de jornalismo e dos mais diversos cursos em contato com o Fotojornalismo através de palestras com grandes nomes da área. O tema desse ano é o caos. O caos é a imprevisibilidade, a desordem. Quando a gente fala que isso aqui está tudo no caos, é justamente quando estoura essa estabilidade. Eu acho que todo fotojornalista lida um pouco com essa estabilidade. A gente tem essa ideia de que fotografia, pelo fato de ela apresentar uma imagem estática, não tem dinamismo, o que é uma mentira. Toda fotografia, por mais estática que ela seja, ela já é um pouco caótica. Toda imagem, aliás, a leitura é sempre caótica. Quando você pega um texto, é muito fácil, você tem um começo e um fim, você tem uma linearidade. A imagem não, por onde eu começo a leitura? Onde eu termino a minha leitura? Se é que eu vou terminar? Por mais paradoxal que seja, é casar muito bem com a ideia de caos. A gente pensa, a fotografia está organizando o caos a partir do momento que ela está pontuando, está congelando momentos desse caos? Não. Ela pode estar justamente reforçando ainda mais aquele caos. Trazendo uma dimensão temporal para aquilo, que na hora do fluxo que a coisa está acontecendo, você não percebe. E depois você vai perceber. E vai perceber dentro de uma infinitude de leitura que é você que vai decidir. Dentro do tema caos, serão retratadas as sutilezas, a confusão urbana e as catástrofes. Convidamos os mais diversos fotojornalistas para falar um pouco desses temas para vocês. Durante a saída fotográfica, os participantes vão tirar fotos e poderão concorrer à premiação, cujo resultado sairá na sexta-feira. Em primeiro lugar, ganha uma câmera Canon T3. Para o segundo lugar, um curso de fotografia. E para o terceiro, três livros. Não tinha lugar melhor para retratar o caos na cidade de São Paulo do que aqui, onde acontecerá a saída fotográfica na quarta-feira. No meio de pessoas, sacolas, barraquinhas e vendedores ambulantes, vocês fotografarão em um dos lugares mais conhecidos pelos paulistanos. A 25 de março. A 25 de março. Obrigado.